Meus amigos, a paz do Senhor Pastor Júlio Trovão, estou aqui para fazer uma recomendação de um canal especial, um canal muito interativo, um canal que edifica a vida de muitas pessoas, é o canal WebMedia, você não pode deixar de se inscrever, clicar lá no seu sininho lá para quando sair um vídeo novo do canal, você poder estar por dentro daquilo que for lançar com o canal WebMedia, não dá um clique de fora, convide, divulgue esse canal, veio para abençoar a sua vida, não esqueça, WebMedia, o canal que nasceu no coração de Deus, para o seu coração.